Bota nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Oh, oh, oh E como falta aí, por favor? Vamos despertar não, mano Toma isso aqui, atenção Tá maravilhosa, tá muito convidado Com o coração Tá bom, tá bom Alguém, 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 Alguém Alguém, 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 Alguém Alguém, 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 Alguém Alguém, 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 Alguém Não é o Dereck Não é o Dereck Olha o Dereck Calma aí, minha família Vamos lá, Dereck Todos vocês, vamos lá, então A gente faz assim, ó Cristalim de madrugada perante a luz da lua Espartano que sem som A rua, a rua Cristalim de madrugada perante a luz da lua Espartano que sem som A rua, a rua Eu acho lindo quando a mão levanta mas também não tem problema quando a mão ta abaixada Eu poderia ser o melhor da técnica, mas eu não vou me tornar nem se eu fosse da baixada Eu quando rimo falo muita coisa, muitos dizem que eu não falo nada Mas eu me sinto um peixe no mar, então ainda sinto que vocês me dizem nada Tipo como que eu fosse um peixe procurando um cardume pra me encontrar Mas eu poderia me sentir a dore porque eu me esqueci até de lembrar Que engraçado, eu podia dizer que é culpa do meu TDAH Mas quando o assunto é batalha de rima, eu não esqueço de hiperfocar É legal quando as mãos estão levantadas, mas legal ainda quando estão abaixadas Pelo visto a sua rima foi tudo decorada, ou melhor, baixada Amigo, você falou que você é da baixada, eu faço o verso agora sem cinismo Não falo aqui de baixada, se é TDAH o moto é autismo Mas desse jeito eu vim fazer você concentrar Desse jeito eu vim te desconcertar Na verdade meu mano, você falou de TDAH, mas o THC com o CDB, isso que vai curar? Ou CBD, não CDB, minha rima que não dá falha CDB, até me lembro JP, você tomou no centro das batalhas Vamos lá então, botar só um momento importante Durados em 3, 2, 1 Mota 1 a 0, mas vai estar perdido Família, eu tenho esse presente de vocês, mano Deixa a vibe cair não Vem que vem com a foto aí, todos vocês, de coração Aqui também, olha, joga muito alto Deixa eu puxar o grito Vem que vem com a foto, família, todos vocês Pode puxar o grito, sol Boa noite, Batalha da Linear Boa noite Nada nesse mundo, tem o poder de te parar O que acontece aqui? Se eu amo hip hop, levantar a mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, uou, uou Eu tenho caralho Eu tenho caralho Eu tenho caralho As rimas desse cara, a certeza é que é tudo fachada Mão levantada, mão abaixada Mas você prefere a mão fechada? E a mão fechada que eu dou na sua cara Vai deixar sua visão turva Mas que mão fechada, eu vou bater com classe Eu vou bater de luva Amigo, hoje você vai tomar uma peia Que incendeia Nem se a gente estivesse na aldeia Pra você vir de ideia feia Você faria Mas eu te mato Minha rima é uma avenida Não sou Fagner Mas essa rima Nem o Oscar Farias Rima Agora eu mostro nessa disciplina Eu faço um suco De Oscar Farias Lima Rima boa Agora eu mostro pra você Porque você precisa ser lapidado Deixa que eu moto a Lima Lima poderia me lembrar de Limão Mas é evidente que eu ganho de você E eu nem sou vidente Então nem Limão Você falou de Oscar Traga o meu Oscar Já que isso daqui é minha praia Isso daqui é o Underground Eu fiz virar Playground Nem é Oscar, nem é Maia É, nem é Maia Que engraçado, né? Até porque eu sempre me concentro Eu poderia estar implorando Pra passar no centro das batalhas Mas eu prefiro ir no meu coração Deixar as batalhas no centro E isso que eu amo o meu compromisso Até porque eu faço frio Você falou de nível baixo e de autismo Mas minhas rimas improvisadas Não se acham no baixo aqui Responde duas rimas só Pra mostrar que nós também tem pra trocar Quando você começar a raciocinar Eu já vou estar por lá E eu lembro também Que já que você falou de Oscar Mano, eu tô nesse pick Eu não tô no Oscar Nem dei tapa na sua cara Mas eu me sinto Oscar X Smith Vamos lá Momento importante Olha a votação Aí no fungal muito barulho Muita conversa paralela Jurados Em 3, 2, 1 Jéssica e o terceirão na casa Certo? Terceiro round Joga com a mão pra você aqui Pode deixar Pode deixar Ae É o seguinte Eu sou um jovem campeão Até quando eu não ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Somos jovens campeões Obtencionados pra vencer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vem! 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 Eu nem entrego minha bandeira no rim Pois eu não estou arregando Eu poderia estar no mar Se eu tô boiando Não estou naufragando Como a gente está lutando Download Rimas estou baixando Não, não, não Bote seu celular na bateria Porque suas punchs ainda estão carregando São 4? Não, duas a duas Ah, demorou Mais 4, 10 As punches estão carregando Mas o seu céu não está azul Isso que você está baixando Se chama mota Que se prolifera mais que Baidu E você não faz a rima então agora? Mostro pra você Que eu faço com amor Se você não consegue navegar pelas suas redes Me chamam de Google Chrome Melhor dos navegadores Melhor dos navegadores Que navegador legal E o pior dos navegadores Pedro Álvares Cabral Que engraçado É uma pergunta retórica Olhei pro antes Mas eu penso no agora É Eu queria estudar português Mas não tiram português Esses livros de história É É verdade meu irmão Mas o seu cheiro me lembra um bagulho Colonialização Se eu faço verso bom Eu falei até de perfume Mas minha bad intention Não é da Eudora E eu te matei Sem cheiro de strume Sem cheiro de strume Colonialização Sobre colônia Mas eu me tornei MC O meu rap é perfume Mesmo assim eu tenho essência Eles vêm de caravela Mas eu vou de caia aqui É Por isso eu estou aqui Não é fácil de entender Mas não importa Tá ligado? Até porque Isso aqui vai me tornar um milionário Eu estou com um bote de dezão Daqui a pouco é o Boticário Essa rima da Boticário Ele decorou pela cultura Certeza que ele fez essa rima antes Comprou em Natura Amigo Você quer falar de rima e não sabe Conta a verso Eu explico pra tu Rima 4, rima 2 Eu te explico a batalha 2, 1, 2 Eu acredito que é 2, 1, 2 Mas o que nos convém É fazer um rap letal Eu me sinto Mind check on 2 Orochi, 15 anos E eu nem fui pro nacional Já que você falou de Natura Eu tiro sua partitura E por isso que eu vou botar pra acontecer Hoje a erva foi descriminalizada Mas eu nem quero me divertir Hoje eu só quero CBD Ele quer o CBD Mas falou de partitura Amigo eu corto você Você quer qual parte tua Mas Se minha parte te insinua Te matar agora Né moleque Né 2, 1, 2 Você pergunta É 2 ou 2 PEC Melhor que isso Muito barulho pra esse terceiro Holder Vamos lá então Não, na verdade é o jurado Em 3, 2, 1 Obrigado